Coração do Pai Coração que é inspirado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Eu declaro a paz de Cristo Abraça o seu irmão e declare pra ele Te abençoo o meu irmão Preciosa é a nossa vida Aleluia Porque nós somos corpo Somos corpo E assim bem ajustado Fundamente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer facilidade Vivendo a verdade Expressão A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso O grande amor Para mim Vivendo em amor Essa é pra quem recebeu Essa é pra quem tem um novo coração Se você recebeu Se preocupa Porque você nasceu de novo E agora Coração regenerado Coração regenerado Coração transformado Coração transformado Eu sou meus irmãos Vivendo em amor Vivendo em amor Compromisso O grande amor Vivendo em amor Vivendo em amor Vivendo em amor Vivendo em amor E assim bem ajustado Se você diz люс Esse é pra quem esse Coração transformado Coração analytical Coração Coração Compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.